Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Geraldo Silva, sou professor titular da Universidade Federal do Paraná e sou pesquisador do CNPq. Eu estou aqui para responder a questão do nosso querido Robson Nunes Banga. A questão é a seguinte, a independência do Haiti teve alguma influência sobre a independência do Brasil? Eu creio que sim, e por três razões. A primeira delas é que a independência do Haiti e a independência do Brasil estão vinculadas ao mesmo movimento geral, ao mesmo conceito mais amplo designado por Era das Revoluções. Então, a independência, primeiro dos Estados Unidos, depois do Haiti, a Segunda República do Novo Mundo, depois do Haiti, as Revoluções Hispano-Americanas e, finalmente, a Independência do Brasil, fazem parte de um mesmo movimento geral de crise do antigo regime, de crise das antigas estruturas de representação política. Dito isto, em segundo lugar, os afrodescendentes livres e libertos no Brasil, e esse talvez seja o ponto muito mais importante do que qualquer outro, tiveram um papel fundamental em relação ao processo da independência em si mesmo. E um dos aspectos fundamentais em relação a essa sua luta política diz respeito à luta pela igualdade política. Essa luta pela igualdade política buscou fontes de inspiração em outros contextos, dentre os quais, obviamente, o do Haiti. No entanto, essas pessoas não queriam que o Haiti fosse aqui, como pensou uma historiografia, que já discutiu um pouco essa questão. O que essas pessoas queriam era, basicamente, ter afrodescendentes que lutaram e conseguiram a igualdade política como uma fonte de inspiração para a sua própria luta dentro do contexto da América Portuguesa. Basicamente isso. Em terceiro lugar, a gente sabe que a Constituição de 1824 não levou em consideração distinções, diferenças entre afrodescendentes e descendentes de europeus no sentido de estabelecer quem teria direito ou não à cidadania política. Ora, essa é uma questão, para mim, diretamente influenciada por aquilo que aconteceu dentro do contexto das revoluções francesa e depois haitiana. A gente sabe que o estopim da Revolução haitiana esteve diretamente ligado à extensão da cidadania aos afrodescendentes livres e libertos da antiga colônia de Sainte-Dombana. Agora, não se pode, em função dessa questão posta na Constituição de 1824, se concluir que a luta pela igualdade política para os afrodescendentes livres e libertos está dada e está pronta. Não. Continuamos a lutar pela igualdade política aqui e agora, porque o papel e a sociedade são duas coisas totalmente distintas. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.